Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Facebook anunciou na segunda-feira novas ferramentas criadas para combater tentativas de manipulação política através de conteúdos patrocinados, publicados na rede social. Elas incluem a contratação de mil pessoas e a criação de critérios mais restritivos para anunciantes. Veja mais em correiodopovo.com O Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul divulgou na segunda-feira que o governo de José Ivo Sartori está praticando uma perseguição política e tortura psicológica contra os trabalhadores da educação ao fazer ameaças de cortar o ponto e demitir os professores contratados. Na avaliação do sindicato, essa conduta do governo é uma represália contra a greve da categoria e mostra que Sartori não tem argumentos para convencer a categoria e a sociedade que seu governo é benéfico para a população e a educação pública. Veja mais em sul21.com Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com www.lagoatv.com